O acerto entre a Dilson Batista e o Atlético Paranaense foi divulgado ontem à noite. A Dilson chega ao Furacão após uma breve passagem pelo Santos. Ele foi contratado pelo Peixe no fim do ano passado e acabou demitido após o mau começo na Libertadores. A diretoria do Furacão afirmou que a chegada do treinador era um sonho antigo e que só agora pôde ser realizado. A Dilson chega para o lugar de Geninho, que foi demitido ontem, apesar de ter vencido no domingo o clássico contra o Paraná. Magoado com a demissão, Geninho afirmou que essa foi a sua última passagem pelo clube. O ex-treinador ainda disse que está decepcionado com a forma como foi demitido, mesmo tendo 83% de aproveitamento à frente do Atlético. Bom, o departamento de futebol foi cargado de comunicar o Geninho, mas a decisão, na realidade, foi uma decisão da diretoria que veio pronta. O regime presidencialista, quando vem uma ordem de cima, só resta executar a obedecer a ordem que vem.